Música Deus tem um ano só pra ouvir Nada pode impedir a sua alma E sempre prestou-nos a glória E sempre prestou-nos a glória E sempre prestou-nos a glória É o ponto de Deus que vem E com a proibência E com a glória Amar-me E com a glória E a glória Dizente E oito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL